O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá caçou o mandato da deputada federal Silvia Wayampi, do PL. Ela foi acusada de usar dinheiro público destinado à campanha de 2022, imagine, para pagar um procedimento estético. A denúncia foi feita ao Ministério Público Eleitoral por uma ex-assessora. Segundo ela, Silvia Wayampi mandou transferir R$ 9 mil do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para um cirurgião dentista fazer a chamada harmonização facial. A deputada negou a acusação e disse que vai recorrer. Não houve nenhuma saída dessa conta eleitoral, deste CNPJ, da minha pessoa para qualquer outra que não tivesse um contrato específico assinado para prestação de serviço eleitoral. Esse dinheiro supostamente usado, eu não fiz essa harmonização facial, ele foi depositado da conta de uma outra pessoa. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.